Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wrestling PT, link na descrição. Como vocês sabem, nesses últimos anos a WWE fez uma aproximação com alguns shows na Arábia Saudita. Entretanto, nem tudo foi flores e recentemente em um dos shows vocês devem se recordar que aconteceu um caso bastante estranho. Desde o começo dessa relação, muitos já ficaram um tanto desconfiados, já que a Arábia Saudita é um país ditatorial. Inclusive, inicialmente as próprias mulheres da WWE não podiam competir nesse país e aos poucos que foram fazendo algumas lutas com algumas roupas especiais, entre aspas. E o fato é que houve então aquela ocasião onde os superstars da WWE foram impedidos de pegar um voo de volta para os Estados Unidos. O que foi relatado na época é que muitos superstars foram impedidos de sair naquele momento e só liberados no dia seguinte. E para piorar aquela situação, o que foi relatado é que Vince McMahon já havia ido embora em seu jato particular, deixando o resto dos superstars por lá. No fim das contas, a grande explicação foi que Vince McMahon havia tido uma briga com o Príncipe Saudita por conta de um problema com pagamentos. E naquela ocasião, o ex-comentarista da WWE, Hugo Savinovitch, havia levantado algumas informações sobre o que de fato aconteceu. E recentemente, mais uma vez, o mesmo apareceu para dar alguns detalhes e disse que ele tem grande credibilidade e está tentando ser transparente com as notícias. O mesmo afirmou que o que de fato aconteceu naquela ocasião é que os superstars da WWE foram sequestrados. Ele disse que naquela ocasião, Vince McMahon havia de fato brigado com o Príncipe Saudita, o que fez com que o mesmo acabasse fazendo isso com Vince. Apesar de naquele período muitos superstars terem reclamado do que aconteceu, nenhum deles deu muitos detalhes. Inclusive, depois, vários outros foram participar do show da Arábia Saudita que aconteceu meses depois. Portanto, não dá para saber se essa história é verdadeira ou não. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!